Música Estou sentindo você constante Se algum ano não é pra sair Cada dia não mais pergunte Estou sentindo que a saúde vai sair É pra me voltar! Se resolver voltar no instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E siga-me de imagem Termina comigo antes Se resolver voltar no instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E siga-me de imagem E siga-me de imagem Se resolver voltar no instante Termina comigo antes E siga-me de imagem E siga-me de imagem Semina comigo antes Obrigado.